Bom, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com Gerson Wassoff, porque hoje teve sessão na Assembleia, estou falando na Câmara dos Vereadores, mas porque tem a sessão também na Câmara dos Vereadores aqui em Três Lagoas e Campo Grande, mas em especial a sessão na Assembleia. E o presidente da FETEMES, que é a Federação de Educação de Mato Grosso do Sul, se reuniu com os deputados para falar desse projeto do reajuste. Alguma novidade aí? Além, Gerson, além da novidade, temos a Patrícia ao fundo, você pode olhar atrás ali, dançando aí ao fundo. Além disso, temos ela aí dando esse show aí. É com você, meu amigo. Pois é, Ana Patrícia, nossa chefe da RH aqui da CBN passando por aqui, mas indo para a informação então de hoje, Zagão, como você disse, o presidente da FETEMES se reuniu no início da manhã na Assembleia Legislativa com os deputados e também com o presidente da Assembleia, lógico, o deputado Gerson, claro. Essa reunião foi lá no gabinete do deputado, na sala da presidência da Assembleia. Então, o primeiro dia do Legislativo dessa semana já começou bastante movimentado por aqui. Ele está, então, lá discutindo um projeto de lei que reajusta o salário dos professores em 14,95%. Esse reajuste atinge aí mais de 20 mil professores efetivos do Estado. Então, um reajuste importante para a categoria e que segue também o reajuste nacional, o piso nacional para os salários desses professores. Isso, então, foi discutido por eles. A gente sabe que esse projeto de lei já está na Assembleia e ele vai começar agora a tramitar em regime de urgência, porque eles querem que esse projeto seja o quanto antes debatido, o quanto antes votado, para já no próximo mês o salário dos professores, então, já ser reajustado. Junto com o projeto que reajusta em 14,95% o salário dos professores, o projeto do governo também fixa um novo escalonamento do repasse integral do reajuste anual do piso nacional do magistério, fixado pelo Ministério da Educação sempre no mês de janeiro. Então, também vai atingir todo o magistério em total. Na saída da reunião, que aconteceu antes da sessão plenária, a sessão plenária tem início às 9, a reunião foi realizada às 8 horas da manhã. Na saída da reunião, então, o presidente da FETEM, Jair Teixeira, conversou com a gente, conversou com a reportagem e ele disse, então, que quanto ao projeto de lei do reajuste do salário dos professores, tudo já está acordado entre o setor, entre a classe e o governo do Estado. Então, esse projeto agora só basta ser votado mesmo. A única preocupação que eles têm agora é de um auxílio alimentação para o setor administrativo, que, segundo ele, também segundo o deputado Ginaldo Modesto, que é o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Despota da Assembleia, segundo eles dois, esse setor administrativo é o que menos recebe na área da educação. Então, eles estão aí lutando por, pelo menos, reivindicando, lógico, o auxílio alimentação entre 300 a 400 reais para os trabalhadores desse setor administrativo. E ali, durante a sessão, então, o deputado Gerson Claro disse o seguinte sobre o projeto. O projeto será votado amanhã na CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam todos os projetos. Então, logo pela manhã, às 8 horas da manhã, tem a reunião da CCJ, o projeto vai passar pela CCJ, às 9 horas tem a sessão plenária, e já na sessão plenária, na ordem do dia, o projeto será votado. Então, ele passará pela comissão, passará, já passará, então, pela primeira votação amanhã, e na quinta-feira já será feita a segunda votação entre todos os deputados, para que, então, essa semana a gente já tenha um desfecho desse projeto de lei que vai reajustar o salário dos professores aqui de Mato Grosso do Sul. A gente continua acompanhando toda essa situação, amanhã também estarei na Assembleia, na quinta-feira também, e a gente vai levando mais informações para vocês daí, e quem quiser mais detalhes ainda sobre esse assunto, em breve, no nosso portal RICN67. Muito bem, seu Gerson, obrigado pela informação, acompanhando de perto essa pauta importante, tanto para os professores da capital, quanto para os professores aqui do interior, porque o Estado é um só, e é claro, vê esse reajuste, se buscar o percentual do reajuste que a FETEMES está cobrando, e se os deputados acatarem, o governador também tem todo aquele trâmite, vai beneficiar também os professores aqui de Três Lagoas. Gerson, uma ótima tarde de trabalho, e até amanhã, amanhã a gente se vê aqui no TVC Agora, tá bom? Combinado? Bom trabalho para vocês por aí também, Israel. Até amanhã.